Ó Deus, inflamaste São Maximiliano, povo e presbítero, e marte com amor à Virgem Imaculada. Ele que deste grande zelo pastoral e dedicação ao próximo, concedem-nos por sua intercessão, que trabalhemos intensamente pela vossa glória, no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por terem sofrido o pouco, receberão grandes bens. Ouçamos a primeira leitura. Leitura do Livro da Sabedoria As almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente, estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desilácio é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se aos olhos dos homens, se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens. Porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha, e os acolheu no holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha. Eles julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que põem sua confiança nele, compreenderão a verdade, e os que são fiéis, habitarão com ele no amor. Porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. É preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Todo homem mentiroso, todo homem é preciosa. É preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. É preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. que poderei retribuir ao Senhor Deus. Por tudo aquilo que fez em meu favor, elevo o cálice da minha salvação. É preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. É preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Amém. 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 Amém.